O incêndio doméstico no campo de refugiados de Jabalha deixou pelo menos 21 palestinos mortos, entre eles, sete crianças. Autoridades locais não informaram o número de feridos, mas confirmaram que combustível foi encontrado armazenado na casa, o que contribuiu para propagar o fogo. Um avião monomotor com dois tripulantes caiu no mar da Praia de Navegantes em Santa Catarina. Pessoas que viram o acidente agiram rápido e quebraram o vidro da aeronave resgatando os dois ocupantes sem ferimentos graves. A queda de um helicóptero deixou cinco pessoas mortas em águas calientes no norte do México. As causas do acidente ainda são investigadas. Uma nova onda de ataques russos contra várias cidades causou a queda de energia na Ucrânia. Para piorar a situação, falta pouco mais de um mês para o rigoroso inverno europeu. Houve registro de neve na Ucrânia nesta última quinta-feira. Em Niterói, no Rio de Janeiro, cinco criminosos foram presos durante uma perseguição. Dois dos suspeitos foram baleados e levados para o hospital. De acordo com a polícia, os homens faziam parte de uma quadrilha de roubos de veículos.